Eu fico assim, 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 maluco, quando eu tento compreender Eu fico assim, 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 maluco, quando eu tento compreender Eu fico assim, assim, maluco, quando eu tento compreender O ser humano que é egoísta que salva Eles tomam um roubão, parece que querem tudo para si Eles tomam na boca do povo dizendo Que eu vou postir É pra se fila da puta É por te fila da puta Que você não liga nem pra ninguém Sabe, você tem a pouquíssima consciência Você tem imbecilizado Imbecilizados Pouca, pouca consciência Olha o senhor Me dá uma mega senna Que é isso, rapaz Pouquíssima paciência Eu tenho pouquíssima paciência Eu tenho pouquíssima paciência Eu tenho pouquíssima paciência